No interior de Mato Grosso, um homem de 33 anos foi assassinado dentro de uma padaria em São José dos Quatro Marcos. Quem tem as informações pra nós, agora sim, é Patrícia Helena Dorileu. Venha, pegadeira! Este homicídio que ocorreu em São José dos Quatro Marcos, município a cerca de 300 quilômetros da capital, Cuiabá, ocorreu no bairro Zeferino 1. A vítima é Júlis Marco Alves de Araújo e ele tinha 33 anos. Ele e outro homem estavam em uma padaria quando um veículo Corolla de cor prata parou em frente ao estabelecimento e dois indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra ele e logo em seguida fugiram. No local foram encontradas cápsulas calibre 9mm e 12mm. Testemunhas que estavam no local do crime no momento em que aconteceu, relataram à polícia militar que os suspeitos estavam encapuzados. Por isso, não conseguiriam identificá-los. O homem que estava acompanhando Júlis Marco confirmou esta informação das testemunhas para a polícia e também teve ferimentos nas costas provenientes de estilhaços. Disse que estava sentado com um amigo em frente à padaria e confirmou todas as versões. O Júlis Marco, a vítima que acabou morrendo no local do crime, já tinha passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas. O caso, agora, do homicídio, é investigado pela polícia civil. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Itacir Meirel, Patrícia Helena Dorileu, para o Cadeia Niles.